Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês, pra todos os meus amigos que me perguntam aonde encontrar peças para o caminhão DAF Peças e acessórios Há muitos anos no mercado, e muito bem conceituada por sinal a Veperec Peças, a Autopeças, ela trabalha na linha Inver E agora, ela entrou no mercado também, trabalhando com a linha DAF Lá você encontra peças, acessórios, tanto novas, quanto usadas com procedência e garantia Lembrando que a Veperec fica em Ponta Graça, Paraná Curitiba, Paraná Ouvinho, São Paulo, em Cascavel, Paraná E pra você que não é dessa localidade, não é desses locais Ou não passa por esses locais Você agora tem a opção de estar comprando as peças e acessórios pelo Mercado Livre Dá uma procurada lá que você vai encontrar Veperec Autopeças no Mercado Livre também Tá bom pessoal? Vou deixar os endereços, telefone, no vídeo pra vocês E não esquece Pensou peças, DAF e inverto, a Veperec tem Procura eles aí, que eles terão a maior satisfação em estar atendendo vocês E aí E aí